De 8 a 11 de setembro de 2018, Expo Center Norte, todo o poder da beleza aqui dentro. É a Beauty Fair, feira internacional de beleza profissional. Corredores lotados, gente à procura de produtos e novidades desse mercado. O SEBRAE marca presença. Neste espaço está o nono seminário em gestão de negócios de beleza. É um congresso onde a gente traz as novidades da parte de gestão, desde a parte de atendimento, liderança, sucessão familiar, que é uma questão que está aparecendo bastante agora dentro do salão, os salões têm uma perenidade hoje maior, então os filhos estão começando a herdar esse negócio, então a gente trouxe esse tema com bastante força esse ano aqui dentro do seminário. E também vamos falar bastante do salão parceiro, que é a parceria que tem entre o profissional dentro do salão e o gestor do salão de beleza. Aqui são questões que sempre foram difíceis para quem faz a gestão do salão. E tem de novidade de tecnologia para os donos do salão e a importância dele se apropriar de todos esses recursos que a gente tem hoje, de aplicativos, de sites, de redes sociais, para que ele melhore o negócio dele. Além daqui, a gente também tem um espaço na Rua H, que é um local onde a gente está fazendo minis palestras também. É aqui. Todo mundo que vem para a feira pode vir aqui para o estrelas do Sebrae, simplesmente vai entrar, sentar e aproveitar um conteúdo de alta qualidade. Dos temas mais variados. A Beauty Fair atrai muitos clientes que são o público-alvo do Sebrae. Salões, cabeleireiros, manicures, esteticistas. Todos esses públicos acabam vindo para cá e têm acesso, muitas vezes, pela primeira vez, ao conteúdo de gestão do Sebrae São Paulo. O Sebrae como um todo. Aqui no estande nós tivemos parceiros, todos os Sebraes do Brasil acabaram vindo para cá. Tivemos palestras do pessoal do Rio, pessoal de Pernambuco, pessoal do Amazonas. Isso é bacana. O Sebrae organizou caravanas pelo interior de São Paulo. Fabiana e Raila vieram de pederneiras. A feira é bacana porque a gente consegue aqui o produto mais em conta do que na nossa cidade, que nem eu que moro no interior. E as palestras são boas também. E aí meu namorado, como ele é do meio do ramo profissional também, ele chamou para vir, aí eu falei que eu ia. Aí que eu comecei a conhecer o Sebrae, que aí ele falou que era caravana, excursão. A gente formou grupos de trabalho com os empresários da área da beleza e a gente apoia através de consultorias na área de gestão empresarial e também acesso a novos mercados. Então, desde 2013, nós trazemos empresários de Presidente Prudente, facilitando para eles o acesso à feira, a consumir produtos, novidades, tendências e também aliado a isso a gestão, que é realizado cursos e palestras lá em Presidente Prudente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho